Olá, tá tudo bem com você? Queria falar pra você do Galaxy A8 Plus. Cara, esse é um smartphone muito bacana. Eu acho ele simplesmente sensacional. É um smartphone rápido, você tem bastante espaço de armazenamento, você tem também uma bateria que dura muito tempo e sempre que eu trago um item aqui no canal eu também faço uma pesquisa de preço e aí eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo. Então eu convido você pra acessar o primeiro link aqui da descrição pra poder conferir mais informações sobre ele. Olha a ficha técnica, olha todos os detalhes. Caso ele tenha alguma tecnologia que você não saiba, que você não conheça, comenta aqui embaixo do vídeo que eu respondo você. Mas se você adquirir o seu, eu também gostaria de pedir pra você lembrar de voltar aqui no canal e compartilhar depois com a gente a sua opinião sobre ele. Mas esse é um baita de um smartphone, eu acho ele simplesmente sensacional. O nível de qualidade, assim, gigantesca. É um smartphone muito robusto, bem rápido, como eu falei pra vocês. É perfeito pra quem quer um smartphone pra trabalhar, pra jogar, pra ter como entretenimento mesmo. Você quer baixar os principais aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Cara, super tranquilo pra você colocar todos esses aplicativos e ele roda com uma qualidade muito incrível. É muito bom mesmo. Na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes sobre esse modelo. Por isso que eu quis trazer um vídeo aqui no canal, pra que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais. Pra que vocês pudessem entender um pouco mais sobre ele. Mas ele é um baita de um sucesso e eu acho ele muito bonito também. O designer dele é outro ponto que chama muito a minha atenção. Também esse é um dos motivos por qual eu vim trazer um vídeo aqui. Então confere o primeiro link aí embaixo. Se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar a sua opinião. Até pra você poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal. Mais pessoas que estão querendo conhecer esse modelo. A sua opinião vai ser extremamente importante. Você vai ajudar muito. Gostaria também de pedir o seu like nesse vídeo, se você gostou. Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Aproveita pra ativar o sininho pra você receber a notificação sempre que sair vídeo novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda do grupo do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. Quem sabe aí alguém que gosta muito de você não te dá um smartphone desse de presente. Já imaginou? Várias pessoas já me relataram muito sucesso a partir do momento que compartilharam os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. E eu agradeço bastante. Isso é muito importante e me dá bastante motivação pra continuar trazendo conteúdo de muita qualidade pra vocês aqui do canal. Muito obrigado. O link tá aí na descrição. Acessa. Se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.